Vem, ah, 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 vem, ah, ah, ah De camisa de time com vulgo nas costas Perfil que me até quero sentar na hora Libera a pepeca, eu sei que tu gosta Bota que bota, bota que bota Pega essa novinha e taca sem massagem Só cavucada, pegada selvagem, descarrega o pente Em cima dela rebola o gostoso sentindo tua peça Pode, pode, vem com a peça Pode, pode, vem com a peça Deixa essa mina maluca disso que ela gosta Bote pode, vem com a peça Pode, pode, vem com a peça Deixa essa mina maluca disso que ela gosta Béça Pode, pode, vem com a peça Mit me Bote, bote, vem cabeça Bote, bote, vem cabeça De camisa de time, convoco nas costas Perfil que me atrai, quero sentar na hora Eu libero a pé, pega, eu sei que tu gosta Bota aqui, bota, bota aqui, bota Pega essa novinha e tá com sem massagem Só cavucada, pegada selvagem, descarrega a pente Em cima dela, rebolo gostoso sentindo tua peça Bote, bote, vem cabeça Bote, bote, vem cabeça Deixe essa mina maluca disso que ela gosta bezo Bote, bote, vem cabeça Deixa essa mina maluca, disso que ela gosta da besta Pode, pode vem cabeça Deixa essa mina maluca, disso que ela gosta da besta Hit me, hit me Hit me Pode, pode vem cabeça Hit me, hit me Hit me, hit me Pode, pode vem cabeça Hit me Amém.